O Mercadante, que a gente conhece das lutas, de passagens pelos governos do PT, o Ui também foi presidente nacional do partido. Então, de militantes para militantes, aqui vão trazer o informe para a gente. Ui, pode começar? Olha, para nós, com a grande alegria, o presidente está recebendo o Mercadante junto comigo. Nós somos militantes de muitos anos, o Mercadante está ajudando muito a construir os grupos de acompanhamento do governo, tem dado um papel muito importante para ajudar a fortalecer o PT. Então, o fato do presidente ter chamado nós dois tem uma simbologia muito forte para mim, que o Mercadante foi ministro, foi deputado federal, foi senador, e agora retoma a militância na base e ajudando muito nesse momento. E o presidente, primeiro, não quer dizer que está indignado, porque fica repetitivo. Mas ele disse uma coisa importante, o episódio de ontem, junto a tantos outros que nós temos visto, a ida do Bolsonaro a Davos, as bobagens que eles têm feito, a questão das milícias, o envolvimento com a corrupção, cada fato desse vai mostrando para a população o país que nós estamos vivendo e mostrando a importância da mudança. E também vai fortalecendo o nosso partido, porque se tem uma coisa que eles têm interesse e não vão conseguir, é com a prisão do Lula destruir o nosso partido. Isso eles não vão conseguir. A nossa militância resiste, a vigília e a persistência de vocês é também uma demonstração disso. Então o presidente deu uma série de tarefas para nós, deu muita responsabilidade para nós, não só para nós, mas o conjunto do PT, e com disposição de continuar lutando, disse que vai dirigir uma mensagem à reunião do Diretório Nacional. sentiu muito ter sido impedido ontem de poder velar o seu irmão e não ia aceitar aquela humilhação, aquela espírita. É um fato inédito na justiça brasileira. Uma decisão que permite ao morto, que eles chamam de decujo, ir se encontrar com o vivo saindo da sepultura. É uma humilhação. E ele não ia se prestar a isso. Uma série de pretextos, mas o fato é o seguinte, eles não querem só que o Lula fique preso e que o Lula não fale. Eles não querem que o Lula seja visto, porque sabem o papel que isso representa para a população brasileira. Então nós saímos de lá animados com a conversa com ele, conversa muito forte, falou das leituras que ele tem feito, sobre a importância do petróleo, da defesa da soberania nacional, enfim. O Mercadante pode agora relatar mais, mas eu tenho certeza que ele saiu de lá com o mesmo otimismo, com a mesma convicção de continuar na luta que eu saí. Bom, boa tarde a todos, a todas. Hoje não é um dia qualquer visitar o presidente Lula. Eu conheço o presidente Lula há uns 45 anos, mais ou menos. E conheci também, ao longo dessa trajetória, o Vavá, seu irmão mais velho. Como vocês sabem, o Lula foi criado pela mãe, ele não tinha pai. E o Vavá era o irmão mais velho, aquele que ajudava, que era o companheiro, que punha ordem na bagunça da casa. Imagina uma família que tem o Lula, a confusão que não devia ser com essa rebeldia dele, desde pequeno, desde sempre. E a mãe ainda dizendo para ele, teima, teima, teima. E foi assim que ele construiu a vida dele. Então, o Lula perder o Vavá é uma dor muito profunda. Quem conheceu o Vavá sabe que ele sempre tinha um sorriso nos lábios. Sempre. Se encontrava com ele, mercadante, o Vavá estava sorrindo. Estava em tudo que a luta que nós tivemos em São Bernardo da BC, ele teve presente como o Lula. E ele sofreu muito nesse final. Teve que tirar uma perna, andar de cadeira de roda. Os últimos três dias era transfusão de sangue e não tinha solução. A família ao lado dele. E o que é que ele queria? Ver o Lula. O que é que ele pediu? Ver o Lula. Então, no momento do enterro do Vavá, o Lula tinha todo o direito de estar lá. 175 mil presos saem mais ou menos por ano para poder enterrar e velar um parente. Eu vejo aquela menina que matou os pais. Suzane Richthoff. Suzane Richthoff matou os pais com dois, com aqueles irmãos cravinhos. Ela sai e volta. Outro, aquele goleiro. Bruno. Bruno. Bruno, que matou a mulher grávida, deu o resto do corpo para os cachorros. Sai e volta. E uma figura como o Lula, que só fez o bem para esse país, fez esse país ser a sexta economia do mundo, tirou 20 milhões de pessoas, deu com carteira de trabalho assinada, colocou o mais jovem na universidade que qualquer outro presidente da história, resolveu problemas que esse país nunca enfrentou como transposição do Rio São Francisco. O Bolsa Família, que é um exemplo no mundo, além do salário mínimo que venceu, vai ter que ser votado agora, que ele fez o salário mínimo crescer 79% dos governos do PT. Como que um homem como esse não pode ir visitar o irmão no momento final? E depois toma uma decisão, só pode ir no quartel, o irmão já tinha sido enterrado, como é que ia levar o corpo do irmão? E para que fazer mais constrangimento à família que já tinha sofrido muito? Porque não sei se vocês sabem, eu me lembro, a operação Chequemate, diziam que a Chequemate chamava, chegou no rei, que era o Lula, que era o Vavá. Ah, ele pediu num telefone 3 mil reais emprestado. Ele pediu para o mercadante na época uma carta pedindo para mim arrumar um emprego para um amigo. Quem que não pedia para quem é senador, deputado, emprego num país com tantos desempregados? Que crime que ele cometeu? Nenhum, foi arquivado. Mas o dano estava lá, porque era irmão do Lula. E a família do Lula tem sofrido muito. E nesse momento de tanto sofrimento, permitiram que ele pudesse ver seu irmão mais velho. Portanto, o que aconteceu foi de uma desumanidade, foi de uma perversidade, que não é possível que a gente possa aceitar isso e não expressar a indignação. Então, aqui, eu estou expressando a minha indignação de tudo que eu vi, da relação de amor dele pelo irmão e o direito que ele tinha de se despedir do Vavá no dia de ontem. Mas não é só hoje. Hoje são 300 dias, 300 noites, que ele está trancado naquela cela. Mercadante, ele lembrou que terça-feira vai fazer dois anos que a Marisa morreu. E agora, na próxima terça, dois anos que a Marisa morreu. E toda vez que eu vou visitar ele, essa não é a primeira vez, ele fala da vigília. E fala da importância que teve a vigília aqui. Então, eu queria, nesse 300 dias, pedir uma salva de palmas para todos que já estiveram aqui um dia. Porque isso aqui também foi criado aqui em Curitiba, no Paraná, na nossa campanha de 89. Hoje encontrei o sobrinho do Mário Milani, que foi quem criou o Hélio do Lula livre. E estava o sobrinho dele, foi lá tirar foto com a gente. Aí eu contei. Não, é isso mesmo. Eu estava com o Lula o dia que sugeriram o Hélio como a expressão do Lula. Então, tem uma história aqui. E só quem não conhece essa militância acha que nós vamos vergar. Não vamos, não. Nós vamos lutar, lutar e lutar. E vamos continuar defendendo o Lula, defendendo o nosso legado, defendendo esses 13 anos da história, que foi um dos melhores anos da história da nação brasileira. Com democracia, com transparência, com inclusão social, com respeito à imprensa. Nós fomos um governo que jamais agrediu um órgão de imprensa. Que jamais agrediu, como nós vimos hoje, de uma forma rebaixada, um jornalista. E respeitamos com todas as críticas que nós ouvimos. Sempre tratamos que é melhor ter uma imprensa livre do que uma imprensa manietada, acuada ou perseguida. E o tempo vai mostrando a cada dia, também para uma parte importante de jornalistas da imprensa brasileira. Mas vai mostrando, sobretudo, para o povo brasileiro. O que é que está acontecendo nesse país. E essa é a consciência do Lula. Do papel que ele tem na história. E que o povo brasileiro está se dando conta dos retrocessos, e dos desmandos, e dos riscos que nós corremos, dos direitos trabalhistas, sociais, na soberania desse país, na dignidade da nação brasileira. Por isso, a gente sai daqui sempre renovado para continuar lutando e acreditando. E a mensagem dele é sempre uma mensagem de esperança. Ele dá um monte de tarefa para a gente. A coisa importante que ele disse, eu, ontem, no meu programa no 247, eu falei que eu vim aqui visitar ele ontem, que depois eu ia dizer, e vou dizer lá as coisas que ele disse, mas ele falou que vai escrever uma carta ao povo brasileiro, à militância do PT, na próxima reunião do Diretório Nacional. Ele vai dizer tudo o que ele acha. E podem ter certeza que ele vai dizer o fundamental que tem que ser dito para a nossa militância e para o nosso povo, e principalmente que a saída para essa situação que nós estamos é luta, é organização, é consciência, é mobilização. E eu termino, como disse na minha passagem aqui, duas palavras para essa militância que está aqui hoje, e todos aqueles que tiveram e não estão hoje. Muito obrigado a vocês que fazem a vigília, porque essa é uma das páginas mais bonitas da resistência política do povo brasileiro na luta pela justiça. A única coisa que nós queremos é justiça para o Lula. Muito obrigado, companheiros. Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre. Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre. Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre. Seremos resistência, porque você é luta. 7 de abril, perderam o nosso Lula, Seremos resistência, porque você é luta. 7 de abril, perderam o nosso Lula, Seremos resistência, porque você é luta. Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar. Não tem prova, não tem crime. Lula livre, Lula livre. Não tem prova, não tem crime. Lula livre, Lula livre. Não tem prova, não tem crime. Lula livre, Lula livre. Lula livre, Lula livre, Lula livre.